e aí pessoal tudo bom que é o tubo na área para mais um vídeo é nós aqui de novo e de bike para mostrar pra vocês como eu havia prometido no vídeo anterior que vai estar aqui nos cards ou é o lugar que nesse vídeo para mostrar pra vocês as oportunidades que você tem de vir morar num lugar muito bom aqui em são pedro aldeia mais uma dica de onde morar em são pedro aldeia chegando nesse vídeo e hoje eu estou aqui na orla da laguna para mostrar pra vocês o balneário das conchas pessoal eu mostrei o balneário das conchas já durante o dia já mostrei durante a noite mas hoje eu vou mostrar pra vocês aí como você tem ainda oportunidade bom dia de alugar ou comprar casa aqui para mim morar ele eu você quiser passar a temporada também tem então nesse vídeo aí a primeira casa que eu vou mostrar já essa grande aqui ó olha essa casa aqui à direita é já tá vendendo aqui na orla tem muitas casas à venda porque eu não sei se você mais tem entendeu aí fica a seu critério vim dar uma olhada para ver se vale a pena é perto de tudo aqui perto do centro da cidade perto da rodovia principal perto da lagoa então pra você que está com vontade de sair da agitação da cidade grande vim para o interior da região dos lagos principalmente aí balneário das conchas essa dica de hoje infelizmente o que estraga um pouco o lugar é a infraestrutura da da estrada na gente estrada de chão o e-mail buracada foi largado negócio a prefeitura infelizmente não cuida direito da cidade e da prefeita é prefeito e a coisa continua mesmo e balneário infelizmente sofre muito com isso também olá bom dia mesmo sendo lado praia que o lado com considerado o lado dos turistas né lado mais chique tá abandonado aí ó você vê que não se apara grama tá infelizmente triste de ver mais uma casa aqui à direita vendendo e essa aqui é bem grande em muitas casas à venda aqui muito é uma coisa até estranha tô começando a ficar assim curiosa para saber porque que o povo tá vendendo as casas aqui será que aqui é ruim de morar e agora gente vocês que moram aqui que conhecem essa área deixa aqui nos comentários se você acha que aqui é bom de morar também comenta no outro vídeo que eu fiz aqui à noite teve comentários falando que aqui é bom o pessoal que conhece elogiou esse local então mais uma vez eu recorro aos universitários vamos lá gente ajuda aí deixa no comentário aí a sua opinião sobre o balneário das fontes e também uma uma breve explicação e no motivo de tantas casas à venda né e aí e aí e aí e aí e aí e aí se você gostou do conteúdo do canal não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não perder os vídeos colocando vídeo aqui quase todo dia em gente olha mais uma casa vendendo o alugano em 545 banheiro área panorâmica não casarão casarão nesse momento estou na travessa souza mandando essa rua aqui atravessa souza mais uma casa venda essa de madeira onde ia estilo de madeira aquela ali o que eu tenho dizer sobre esse lugar fora as estradas que são horríveis cheia de buraco e aí parece ser uma vizinhança tranquila muitas casas fechadas que deve ser de veraneio os donos devem passar sua temporada aqui mas fora isso parece ser um lugar tranquilo bom de se morar viu gente que cachorro é esse meu deus cachorro mistura de hot valley com vira lata saiu um ser com o zóiabu desbugalhado já saímos aqui na beira da lagoa de novo continuamos no balneário então é isso pessoal o vídeo está chegando ao final essa é a dica de hoje desse giro de bike aqui no balneário mostrando para vocês algumas casas aí para você alugar e comprar isso só na rua principal tá pessoal eu não entrei nas transversais mas é bem próximo provável e possível que tem muitas outras casas aí para dentro alugando e vendendo então a dica de hoje você que quer morar em são pé da aldeia região dos lagos balneário das conchas lá do praia é uma dica bem top para você então já deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações te aguardo no próximo vídeo tchau 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 tchau